Eu vou bagaçar você, bagaçar sua irmã, bagaçar suas primas Depois que eu te bagacei, você teve uma recaída Depois que eu te bagacei, você falou pra suas amigas Ai que saudade da sua mentida, ai que saudade da sua mentida Como você tem caído Ai que saudade da sua mentida, ai que saudade da sua mentida Como você tem caído, ai que saudade da sua mentida, ai que saudade da sua mentida Baixinho, baixinho, baixinho Rapaz, depois que eu te bagacei, você teve uma bagaçada gostosa Ela ficou recaída E deu música, vem Eu vou bagaçar você, bagaçar sua irmã, bagaçar suas primas Eu vou bagaçar você, bagaçar sua irmã, bagaçar suas primas Depois que eu te bagacei, você teve uma recaída Depois que eu te bagacei, você falou pra suas amigas Ai que saudade da sua mentida, ai que saudade da sua mentida Ai, saudade da sua mentira Como um pão perrecaído Ai, saudade da sua mentira Ai, saudade da sua mentira Ai, saudade da sua mentira Como um pão perrecaído Ai, 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 ai Eu gosto Ai, saudade da sua mentira Ai, saudade da sua mentira Ai, saudade da sua mentira Eu vou bagaçar você Bagaçar sua irmã Bagaçar suas primas Eu vou bagaçar você, bagaçar sua irmã, bagaçar suas primas Depois que eu te bagacei, você teve uma recaída Depois que eu te bagacei, você falou pra tuas amigas Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Como eu vou te recair Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Como eu vou te recair Ai, 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 ai Eu gosto Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Ai que saudade da sua mentida Como eu vou te recair Qual hora começa esculacho? Meia noite e 44 Te pego de 4, 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 de Balançando esse rabo, festa de paredão O uísque, som alto, as novinhas vão no chão Balançando esse rabo, qual hora começa o esculacho? Meia noite e 44 Te pego de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Eu meto de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Te pego de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Te como de 4, de 4, de 4 Mas de 4, mãe, fica de 4, mãe Te pego de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Eu meto de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Te pego de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Te pego de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 É assim, véi, véi Festa de paredão O uísque, som alto, as novinhas vão no chão Balançando esse rabo Festa de paredão O uísque, som alto, as novinhas vão no chão Balançando esse rabo Que horas começa o esculacho? Que horas, mãe? Meia-noite, 44 De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te como de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te pego de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eu meto de quatro, de quatro Fica de quatro, mãe, fica de quatro, mãe Te pego de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eu meto de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te pego de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Eu meto, eu meto, eu meto de quatro É o harem, bebê Simbora Produções Rec L8 Gravando tudo, hein? É assim, ó A blogueira apelou pra poder ganhar Ibope Gravou vídeo, me mamando E badalou no Tik Tok Agora tu vai filmando Enquanto eu vou botando forte Agora tu vai filmando Enquanto eu vou botando forte Tome pok pok Tome pok pok Agora tu vai filmando Enquanto eu vou botando forte Tome pok pok Tome pok pok Agora tu vai filmando É assim, vem, é assim, vem, vem Filma que eu boto forte E assim vem, vem, vem A blogueira apelou pra poder ganhar e bota Gravou vídeo me mamando e babalou no Tik Tok Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando Arrocha, tome poque, tome poque, tome poque, toque Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Toma poque, poque, toma poque, poque Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Senta que eu boto forte, que quer que eu boto isso? Você tá no bem? Tá quicando, vem, vem Senta que eu boto forte, que quer que eu boto forte Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte A blogueira apelou pra poder ganhar e bota Gravou vídeo me mamando e babalou no Tik Tok Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte Senta aqui eu boto forte, fica aqui eu boto Senta aqui eu boto forte, fica aqui eu boto forte Senta aqui eu boto forte, agora tu vai filmando enquanto eu vou botando forte 719-9363-556, simbora produções, esse é o bloco da putaria É assim ó, sou o rei dos paredões, meu som toca sem parar Mulherada fica louca, ela vem batendo a bunda, vem Vem batendo a bunda, vem Vem batendo a bunda, vem Coloca a mãozinha no ombro da amiga agora e faz o trenzinho Mãozinha no ombro da amiga agora e faz o trenzinho Mãozinha no ombro com a amiga agora e dança o trenzinho Mãozinha no ombro da amiga e assim vem, é assim vem, 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 vem Fazendo o trenzinho e quicando É assim vem, 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 já tomou cravo e canela, e a dor dela não passou Minha receita é boa, foi minha avó que me ensinou Só tem uma solução, para acabar com essa dor Eu vou dar a ela o picão do interior Preparou? Eu vou dar picão Picão, 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 picão Igual nesse picão, 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 picão Tom nesse picão, 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 picão Chupa esse picão, 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 picão Vem, 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 vou dar picão a ela Vou dar picão Já tomou cravo e canela, e a dor dela não passou Minha receita é boa, foi minha vó que me ensinou Só tem uma solução, para acabar com essa dor Eu vou dar a ela o picão de pério Preparou, empinou, eu vou dar picão Picão, 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 picão Tome esse picão, 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 picão Engole esse picão, 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 picão Tome esse picão, 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 picão Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vou dar picão a ela, vou dar picão a ela Vou dar picão, você me pediu? Então toma, picão Vou dar picão a ela, vou dar picão a ela Vou dar picão, ela cansou, vem, ela cansou, vem Ela já tá cansada, tá querendo sentar Chamei pro meu barraco, pra ela descansar Se preparar, não vim aqui, você já vai sentar Se preparar, não vim aqui, você já vai sentar, vem Senta na do Kaique, senta na do Felipe Senta na do, senta, senta Senta na do Patrick, senta na do Kaique Senta na do Felipe, senta na do Henrique Vem, vem, naquele pique Senta na do Henrique, senta na do Henrique Senta naquele pique da cabeça, vem, vem assim, vem Ela já tá cansada, tá querendo sentar Chamei pro meu barraco, pra ela descansar Se preparar, maldinha, que você já vai Se prepare, que você já vai sentar Vem, 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 vem Senta na do Kaique, senta na do Felipe Senta na do Henrique, senta naquele pique Senta na do Patrick, senta na do Kaique Senta na do Felipe, você tá não vem, você tá não vem, vem Senta naquele pique, senta naquele pique Senta naquele pique, vem, vem Naquele pique, senta naquele pique Senta naquele pique, senta naquele pique É o harem, bebê 719-9363-556 Simbora Produções Madega Moda, estamos juntos Rec L8 Gravando tudo É assim, vem É assim, vem É assim, vem que vem Ela influência lá no TikTok Mandou mensagem, o nome é Nicole Prazer soldar e te dá cachorrada Talvez você se recorde Cola lá em casa que hoje tudo pode Mas cola bem cedo, antes da nove Com suas amigas cê faz TikTok Na minha cama cê faz rock-pock Toma Nicole Toma Nicole Toma sequência de pock-pock Toma Nicole Toma Nicole Toma sequência de pock-pock Toma Nicole Toma Nicole Toma sequência de pock-pock Toma Nicole Toma Nicole Vem, 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 vem Fode, 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 fode Nicole Fode, 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 fode Toma sequência de Pok Pok Fode, 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 fode Nicole Fode, fode, fode É assim, vem, vem Ela é influencer digital Ela é influencer digital Ela influencia as amigas, essa mina não presta Ela influencia as amigas em silêncio Ela é influencer digital Ela influencia as amigas a sentar no pau Você tá no vai, você tá no vai, vai Você tá no pau, senta Isso Senta no pau, senta no pau Vem, vai sentar no pau Senta no pau, senta 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 no pau É o arém, bebê É o arém, bebê Vai começar a verdadeira putaria Vem comigo, vem Vem Aqui na base tu fode comigo Do outro lado tu pega os amigos Aqui na base tu fode comigo Ainda diz que tu é meu fiel Bota o rabão pra subir Que o espirro lança pro ar Bota o rabão pra subir Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Só não pode parar Só não pode parar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar E pina a bunda vem E pina a bunda vem, vem Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Só não pode parar Não pode parar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Aqui na base tu fode comigo Do outro lado tu pega os amigos Aqui na base tu fode comigo Ainda diz que tu é minha fiel Volta o rabão pra subir Que o espirro lança pro ar Volta o rabão pra subir Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Você não pode parar Deixa a raba balançar 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 Você não pode parar Deixa a raba balançar Deixa a raba balançar Deixa a raba Você não pode parar É o arém bebê É o arém bebê Madeira moda Simbora Produções, vem que vem Investimento alto, nossa noite é uma loucura Santander que patrocina, nós tá em outras alturas O uísque importado já virou um hábito As novinhas não aguentam, os bicos ficam surtados O pai tá chato, tá chato demais Nós machuca essa pepé e depois ela queima Vem, vem, o pai tá chato, tá chato demais Nós machuca essa pepé e depois ela quer mais Eu machuco, ela pede mais Eu machuco, ela pede mais Eu machuco, ela pede mais Ela pede, ela pede mais Eu machuco, ela pede mais Eu machuco, ela pede Vou machucando sim, vou machucando, vem, vem Eu machuco, ela pede mais Eu machuco, ela pede mais Eu machuco, ela pede Ela perde, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde Vem comigo, vem, vem, vem Investimento alto Nossa noite é uma loucura Santander que patrocina Nós tá em outras alturas Um whisky importado Já virou um hábito As novinhas não aguentam Os bicos ficam surtados O pai tá chato Tá chato demais Nós machuca essa pepé E depois ela quer mais O pai tá chato Tá chato demais Nós machuca essa pepé E depois ela quer mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Ela perde, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde Ela perde, ela perde mais Eu machuco, simbora Produções Eu machuco, ela perde Ela perde, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco, ela perde mais Eu machuco Ela perde, ela perde mais